Música Eu vim com um tutorial bem bacana pra vocês É um tutorial pras minhas queridas amigas, companheiras Tanto bem pra vocês, mas pras negras que sempre tem me pedido Tutorial diferente de maquiagem pra festa E essa maquiagem eu copiei, eu estou recriando de uma reality show star Que aqui tem muito reality show do canal VH1 Que se chama, acho que Lover Hip Hop Eu não sei o nome dela, minha amiga que me mandou a foto E eu gostei muito, eu falei, nossa, vou ter que recriar É o estilo de maquiagem que eu gosto Até vocês muito reclamaram do último vídeo que era colorido Não ficou legal, realmente não é um estilo de maquiagem usável pra todo mundo E colorido às vezes também não é muito meu estilo Eu faço pra ter opções e pra vocês verem como fica Não é que eu amo maquiagem colorida Eu tento sempre sair um pouco do meu normalzinho Eu sou muito fã de cores neutras Mas eu tento sempre sair o máximo que eu posso do meu tom mesmo, assim, sabe Mas ficou bem legal Eu tô usando até um batom rosa, assim Eu fiz uma mistura pra chegar nesse tom Que geralmente é tão difícil achar um batom, um tom assim, rosa Pro nosso tom de pele, pras negras Eu vejo que muitas meninas gostam de usar Mas às vezes erram na mão e fica parecendo que você passou hipoglose na boca Então, gente, essa maquiagem é super usável, tá? Todo mundo reclama É uma maquiagem super, super, super usável Tem como a menina negra, morena, branquinha usar Só você fazer adaptações à maquiagem pra melhor servir o seu tom de pele, tá bom? Todos os produtos vão estar já no vídeo Porque é mais fácil pra mim Vou tentar deixar eles tudo abaixo pra vocês copiarem e acharem eles, tá bom? Muito obrigada por me assistir E continuem assistindo o tutorial que eu tenho certeza que vocês vão gostar Mil beijos, até o próximo tutorial Tchau, tchau Eu primeiro vou começar consertando a minha sobrancelha, tá bom? A sobrancelha tá sem fazer Tá grande e feia Então Vamos lá Usando um pincelzinho chanfradinho, assim Pra deixar a sobrancelha ainda mais perfeita Porque isso que eu quero Eu vou usar um lápis de sobrancelha Eu vou Só nas partezinhas, assim, de baixo Dar uma alongadinha Em cima Eu quase não forço o lápis Eu vou bem devagar Agora eu vou vir com o primer da NYX e um pincel de corretivo E eu passo bem abaixo aqui Pra iluminar E deixar a sobrancelha ainda Chamando mais atenção Agora eu venho com o meu dedo mesmo E o espalho Agora eu vou vir com o paint pod da MAC Na cor painterly Ele vai me dar a base que eu quero bem Da corzinha Porque o tom é como se fosse quase Me parece pro rosado Eu não tenho rosado, então Vou fazer aquilo que Que eu tenho Usar aquilo que eu tenho E eu espalho Depois que ele for bem espalhado Eu já começo a aplicar a primeira cor A primeira cor que eu vou usar É a Mylar da MAC Que é um Quase em bege Meio esbranquiçado Acho que ele vai ficar meio Meio branco assim Mas ele é bem clarinho E Eu vou passar ele Com o pincel De aplicar a sombra Esse é o 238 da MAC Mas usa aquele pincel Tem esponjinha Dá pra usar, gente Se é só pra aplicar a sombra A esponjinha funciona Ótimamente Agora eu venho com a segunda cor Porque Essa cor daqui me deu uma base E eu venho aplicar a segunda cor A segunda cor que eu vou usar É essa daqui Da Mary Kay A gente não repara em minhas unhas A segunda cor que eu vou usar É essa daqui Da Mary Kay A Silk Caramel Que é o nome da cor Ele é um begezinho Eu aplico ela também Em cima desse tom Que eu já vi aplicado Agora eu já venho marcando Meu côncavo A primeira cor que eu vou usar É a Omen Da Mary Kay Ela é uma cor meio tom de pele E ela vai ser a base Em cima dela a gente vai aplicando Os outros tons Então eu já vou no meu côncavo Com o pincel de esfumar E eu já começo a marcar Movimentos para Em círculo Meio círculo que eu faço Aí Depois que eu já apliquei ela Tá vendo? Eu vou vir com essa cor Da paleta Naked Palette 2 É a cor Tease Ele é um tom bem lindo Peraí Essa cor aqui Eu vou aplicar ela Pode usar o mesmo pincel Tá? Bem Em cima Esse aqui eu não vou subir muito Como eu subi o outro Eu fico Só na marcação Do ossinho mesmo Do côncavo Eu venho, gente Com o tom Que é o tom principal Assim Que dá aquele efeito Bem cut crease Eu vou usar o marrom E esse marrom É o Mystery da MAC É um marrom Que eu Bem coringa Assim Nas minhas maquiagens Ele fica lindo Ele é meio opaco Também dá pra usar Pra fazer sobrancelha E caso você tiver O espresso Da Mary Kay Tem como usar ele também Então eu vou Com o pincel Já Já Isso Eu tô usando O pincel Bem gordinho E mesmo assim Você pode usar Tipo É Ele Ou se não Mais É Denso Mas eu prefiro ele Que deixa um efeito Mais assim Esfumado Sabe? Ele vai ficar assim Você fala assim Ué, tá, Miris E por que isso aqui tá mais escuro E tudo Então tem a última cor Que eu vou usar Que é o preto Só que eu vou usar o preto assim Eu vou usar o preto Da mesma paleta Da 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 Naked You Que é meu Tá sendo meu preto favorito Do momento Esse daqui Blackout E Eu vou vir com o pincel Que ele é igual um lapizinho E eu faço A marcação Só a marcação Do côncavo Assim Tá vendo? Venho com ele mais um pouquinho Até aqui pra dentro Aí agora eu venho com esse pincel daqui Que eu usei no início E eu Esfumo toda a minha linha Que eu fiz Agora Com um rosa Opaco Eu vou usar esse daqui Da paleta Da Costal Essence De cores neutras É o mais clarinho que tem E eu passo Por dentro De novo Só Na pálpebra móvel Eu posso Vem até com meu dedo Tirar O O excesso Aquela cor Que eu usei No início Que foi a minha primeira cor Eu vou usar ela Pra iluminar a sobrancelha Também Eu passo só Nesse Vezinho Aqui Fica ainda mais bonito O lápis preto Eu passo ele até Quase O final do olho Mas eu não gosto Porque senão Eu vou ficar muito pequeno Até aqui Deu uma descidinha E eu esfumo Com o meu dedo mesmo Vou fazer O meu Delineado Eu vou usar O Em gel Vou usar o Aqua Black Da Make Up For Ever Mas é porque O meu da MAC Acabou Mas eu usaria ele Ele não sai por nada Esse negócio Muito bom Vou usar o pincel da MAC Chanfradinho mesmo Eu gosto de usar uma esquentadinha No produto No dorso da minha mão E eu começo sempre Do meio dos olhos Para fora Deu um Dentro do meio dos olhos E eu vou usar o pincel E eu vou usar o pincel E eu vou usar o pincel Aí a minha base do gatinho já tá pronta E agora eu venho com o líquido Mas se você quiser você pode usar só líquido É só porque eu preferi desse jeito Pra ficar uma coisa bem legal Daí eu só reforço Passo por cima Eu vou querer um cílios bem de diva Então eu vou começar primeiro passando o meu rímel Tô usando o The Avail da Benefit Passo uma acabada fina Não precisa passar uma acabada muito grossa Vou usar os cílios que eu já tinha Eu não sei o número porque eu perdi Esse daqui Ele é bem grandão assim E eu vou usar a cola Dual também Então eu vou passar a cola Dual Espero uns 10 segundos Jogo rápido Aí eu pego com o meu A minha pinça mesmo Que é mais fácil Vou me dar o controle E agora eu acerto pra onde eu quero E ele tá no lugar Tá vendo que a cola deu uma Uma bagunçadinha Daí eu posso vir retocar daqui a pouco E vamos terminar a pele Tá bom? Então a pele eu já comecei a fazer ela Eu usei Já tá meio feita né Eu usei a Match Master E a Studio Fix Todo mundo me pergunta Se eu uso a Studio Fix Eu gosto Enfim Eu não gostava da base da MAC Porque eu nunca achava meu tom certo Mas eu misturo um pouquinho das duas A minha Match Master Que eu tenho aqui Ela é muito clara Pra mim A Studio Fix é muito escura Então eu misturo A 7.0 Que é a Match Master Com a NW45 Que dá o meu tom Mas tipo assim Tudo depende Tem dia que ela fica muito avermelhada Tem dia que fica só daquele Fica daquele jeito Então Eu Tudo depende de como Eu Faça a mistura Tá bom? Se eu tô dando uma retocada Pra tirar Um pouco da maquiagem Que caiu Por isso que eu gosto de fazer A minha pele por último Mas hoje eu resolvi fazer a pele primeiro Eu vou usar O Pro Longwear da MAC Como corretivo Todas sabem que eu adoro Eu peguei uma cor mais clara Por um erro lá Essa vez Porque o meu que eu uso Acabou Mas essa cor É a NC42 A minha cor é NC45 Mas eu Tô gostando Porque como eu tô usando Essa base agora Que tá sendo Super mais Escura pra mim Fazendo esse efeito A maquiagem fica bem legal Dá uma iluminada Bem bacana na pele No rosto Quer dizer Eu usei o pincelzinho Agora eu posso pintar Com esse pincel mesmo E eu dou uma Dou uma esfumada Pra ficar sem a linha Aí Eu venho com esse daqui Porque a Match A Pro Longwear O corretivo Ele tem me dado alergia Quando eu passo no meu rosto A não ser aqui Então eu uso O True Match Da L'Oreal E eu passo nessa região daqui Desço no nariz Aqui No Essa viradinha dos lábios E aqui Fica mais ou menos assim Aí Como A maquiagem Eu quero que tenha Um rosto bem com pó Solto Um tom amarelo E eu passo Nessa região daqui Nessa região daqui Hoje a imagem Tá bem clara Porque eu tô gravando Bem em frente Assim da minha janela Tô usando luz do dia Luz natural Então Fica bem mais clara Do que o normal Eu vou fazer o contorno Eu vou usar o contorno Em pó Da Sleek Makeup Que eu tô adorando Esse daqui é na cor dark Eu tenho tanto dark Quanto médio Mas Hoje eu vou usar o dark Eu vou Usar Ui De blush Eu vou usar O blush Dessa paleta minha Da Norse Eu vou usar O O Orgasm E o Super Orgasm Porque eu quase não uso eles E daí Mas hoje eu uso eles E Dá um sorrisinho Porque a maquiagem Em si tem um rosa Assim na bochecha dela E ele não é um rosa comum É um rosa com brilho Eu vou E vou usar O iluminador Esse é o Da Ilamásco Que eu vou usar Eu vou aplicar Com meus dedos mesmo Eu vou usar Esse daqui Tem duas cores E eu passo Bem no ossinho do nariz Esse Seja E pra um batom Mais claro Como eu que tenho Lábios Que meus lábios Já tem muita pigmentação Pra um batom claro Ficar com um tom bacana Na minha boca Realmente prestar Eu tenho que passar Uma base Por cima Eu já passei no meu rosto Mas eu vou passar de novo Pra vocês verem Eu já pego No pincel mesmo E eu Cubro A minha boca Com a base Meus lábios Minha boca Meus lábios Com A base Depois que eu fiz isso Eu venho com pó E eu passo E eu passo pó Por cima Eu quero que neutralize O tom dos meus lábios Até porque Se não vai ficar O meu tom original Vai roubar muito a cena Eu vou primeiro Começar com o lápis Eu vou usar Esse Rose Da NYX Ele é bem assim Rosadinho E eu Gosto sempre De começar Passar o lápis Na parte de baixo Contorno Eu não tô fazendo Um contorno Pra ficar aquela coisa Perfeita Até porque Tipo Eu não gosto Sabe Eu só fiz Só pra dar Um pouquinho de tom O batom Ele vai fazer Uma mistura Eu vou misturar O Pink Nouveau Da MAC Que é um dos meus Favoritos Vou misturar Um pouquinho Do Do Up the É Up the amp Que é um lilás Bem lindo também E eu vou botar Um pouquinho Do snob Então gente A maquiagem Está prontíssima Eu amei E recriar Essa maquiagem Uma maquiagem Assim Bem diva Eu adoro Esse estilo De maquiagem Se você curtiu Esse vídeo Dá um Tofé A joinha Pra gente Se inscreva No nosso canal Divulga Esse vídeo E favorite Pra nos ajudar Na divulgação Tá bom Gente Mil beijos Até o próximo tutorial Tchau 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 Tchau